Eles foram me perguntar, então vocês apostaram deixar de tomar e eu deixar de tomar açúcar? Mas vou logo uma tampa. E depois chegaram muita hipótese. O que? Tu me desististe do açúcar. Eu falei assim, eu vou deixar de botar açúcar por causa de Bernardo mesmo. Ai, senhor, você não confia que vai dar certo? Eu falei, não confio nem na minha sombra. Você não confiava em mim? E tudo isso não confiava em aprovação para dar mais em mim? Bom saber. Lá dentro, eu só fico assim com dois pés no Bernardo. Está tudo ali a pôr... Todo mundo fala, cara, tadinho do Bernardo. Porque a Bruna é muito má com ele. Está a pôr o pé em cima do pescoço? Não, a galera toda deve estar tipo, cara, coitado do Bernardo, tadinho. Vai se enterrar, vai ser. Tadinho. A Bruna está perrando com ele. Vai acabar com a vida dele. Tudo é boa. Te cheguei um bocadinho frito, mas... Acaba com a minha vida. É isso aí. E aí Cheap